Olha aí meus amigos, olha aí, olha como é que tá a feira, olha como é que tá a feira É feira de sexta-feira É ué Com uma cambada de liso Animação Muita alegria porque hoje é sexta Rapaz, e o Lauro já tá com o bandeco dele ali Ali brocando, meu amigo Rapaz, olha só O Peter Parker, o Homem-Aranha chegou, tá aqui com a gente Que legal E aí Peter, tudo bem? Meu amigo Aguinaldo Ah, meu amigo, de que é isso aí? Flor do Cajueiro, é o que? Que isso aí é o que, um restaurante, é? Ah, que legal, legal Ei, cadê o meu? Cadê o meu Flor de Cajueiro? Tá onde? Trouxe o meu Ei, bandecão, barbudão Cai pra cima, menino Ah, meu Deus do Cajueiro 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 Pois é, o Louro Osvaldo Tá sentado, vim, fã Leva aquela cambada de liso E aí, meu amigo Olha aqui o Lourosena Lourosena Liso Lourosena, beleza? Bacana A avenida mais importante, Terezinha, é essa aqui Passou por Litos Aqui ficava o ex-governador, ó Nessa janela que eu tô, bem aqui Ficava o ex-governador debruçado Olha, cara O ex-governador ficava aqui, viu? Aqui é a área nova Passava, conversava com todos Olha aí Olha aí, menino Bota preço, menino Barbosão aí Cai pra cima Vai que é tua, Barbosão Ali a mesinha do Carlos Neném O Ediano Adiante do Piauí O especialista em botija E tá aqui o Érico com a mesa nova Meu Deus É, não é É Brasil Tá aí Tá aí, Brasil Sim, é, Érico Parabéns, é, Érico Obrigado pela atenção Obrigado ao grupo, né Os que fizeram altruísmo, né Proporcionar, né Aí aqui eu já fui movimentando Já comprei o gol Já inverti em outras E tô aí, né Logicamente paguei umas contas Que eu tava com um monte de rombo, né Aí você tem que ficar em pé primeiro Pra depois invertir, né Que legal, meus amigos Teve um amigo Um amigo do nosso grupo Que financiou Financiou essa mesa de alumínio aqui Top Ele desmonta Ela fica bem retrátilzinha E ele leva como uma maletinha É De novo Olha que legal, rapaz É melhor ter amigo do que dinheiro É ou não? Eu acho Com certeza Melhor ter amigo do que dinheiro Você tem amigo Meu amigo Eu não consigo cortar até atrás Consigo Eu boto um espelho na frente Eu tô atrás e um de lado Tu corta sozinho O teu próprio cabelo Sozinho Meu próprio cabelo Você é o bichão mesmo, hein Doido Só Tu é o bichão mesmo, né Dizem que era pra me ser rico Mas tô perto Porque tô pobre Meus amigos Chegou mais coisa pro Érico Chegou mais coisa E eu tô dizendo aqui Ao vivo pra vocês Se o Érico Se eu souber que o Érico Tá dando essas coisas Bem baratinho demais Você tem que pegar a pareia Com o seu Barbosa Ver os preços do Barbosa Não O Barbosa gosta de dar Tem preço dentro Equilibrado E aí você tem que ver As coisas do Barbosa Você não pode dar de graça Assim É porque eu tô prestando Preciso comprar o leite Meu filho Não sei o que Não vá Porque tem muita gente Aproveitadora O pessoal pode se aproveitar Então segura aqui pra mim Segura aqui Deixa eu pegar aqui Pode me filmar Pode me filmar Algo tá aqui conosco Algo Gente boa demais As cordas do menino Tá aí Ah, vou pegar Vou pegar A pausa é peça Pera ver que comprou A coisa ruim Tá minha mãe Pera aí Rapaz A alma sai se salvar ali Exatamente Quem cortar Exatamente Outra Vamos padronizar Também o corte de cabelo Aqui demais O corte de cabelo Aqui meus amigos Esse aqui Esse aqui foi uma pessoa Que mandou também E junto com Essa mesma pessoa aqui Foi aquela mesma Que te deu aquele Montão de coisa Que sustiu tua mesa Sim, sim Foi essa pessoa aqui Que chegou por último aqui Abra aí pra gente ver o que é Abre aí pra gente ver o que é Agradeço Olha aí Aí de cara Já agradeço logo Essa pessoa que fez aí Esse presente aí Linda, linda, linda Uma das mais bonitas Que eu acho E ele tá até tremendo De nervosismo É não É do beija-flor E ela é assim Cor do rio É aqui Tá linda, linda Só encaixe aqui Isso Aí o estojo original É do meio ambiente Ele tá tão assim Emocionado Que tá se tremendo Mas é assim mesmo Não, aqui é por causa Do remédio pra dormir Ah, é falta de remédio Eu não acho nada Três remédios pra dormir E eu fico assim Eu tive até que mudar Diminuir Porque eu tava muito robótico Eu tava ficando com muito Muito tico Tava me tremendo Eu mexia tudo E não percebia Eu agradeço Viu a pessoa Eu agradeço Sinceramente Viu um altruísmo Que brevemente Eu já disse Quando eu arrecadar Uma quantidade boa Tiver mesmo estabelecido Eu vou pegar Uma moeda boa E vou sortear Pra essas pessoas Que né Fizeram né Ou um ou duas Ou três moedas boas Pra sortear Entre essas pessoas Eu imagino Que elas nem Imagina assim Não O Érico ao invés De sortear Ele vende Pra subsistir Pra comprar alguma coisa Pros filhos dele Pra prosseguir adiante E levar a vida dele É No momento eu posso dizer Que eu sou grato Isso Gratidão Eu sou grato Muito grato mesmo Eu Grato mesmo Chego lá em casa Eu destrincho lá Com meus filhos Toda alegria deles também É bom Muito bem Muito bem Ah sim Só lembrando meus amigos Que as pessoas aí Deixaram nos comentários Pro Érico Dizer aí O número do PIX Caso alguém queira Ajudar ele aí Fazer alguma transferência Seja qual for o valor Dois reais Cinco reais Um real Qualquer valor O que for tá bom Pra ajudar ele aí Tudo soma né Cinco mil Tudo soma Três mil Vai Vai falar em PIX Diz aí Tu tem Vou ver aqui Porque é o nome Da minha esposa né É ele vai Colocar aí Aí você diz o nome E a instituição viu Porque as vezes As vezes diz o nome Aí pode ser A instituição né Isso Aí tem que bater Tudo certinho viu Aí o Érico Inaugurou a mesa dele aí A mesa de alumínio Quem comprou Foi o Lauro Através de um inscrito Que disse Eu vou financiar A mesa do Érico Deixar o Érico Sem mesa Já quer comprar Já quer comprar A mesa do rapaz Não acredita Haja coração Diga aí Diga Valendo aí Carolina de Lemos Salles Né 878 755 78353 Que é esse aqui né Pronto Aí ó Aí dá pra ver direitinho Beleza É esse aí Viu meus amigos Nubank Pode ser um real Cinco centavos Dois reais O que for Até um bom dia Eu aceito Até um bom dia Melhor um dia Você acordar com o sol Você é melhor quando Agora você acorda Com a cara feia Olhando pra você né Fica demais Rapaz É Érico Tá certo É isso aí Esse dia que eu acordei Com a esperança Pousando bem aqui em mim Verdinha Olhei a bichinha assim Rapaz Hoje meu dia Aí você é bom E foi bom Foi? Não O dia foi Foi um dia razoável Só que são essas Pequenas coisas né O que lhe deixa na memória Ele fica imortalizado né Fica É verdade Até um sorriso Que você recebe Fica na memória Fica imortalizado É sua capacidade De imortalizar as coisas É isso aí Bom dia Bom dia Felicidade Meu amigo Felicidade É segurança Olha aqui É Érico Deixar bem que é Que você as coisas Pode deixar Pode vir aqui Junto com as outras Aqui tá o álbum do real Que eu não bota aqui Eu não boto aqui pra turma Não ficar Aqui também tem um Aqui também tem um Aqui é dos Laudomino Aqui é dos Laudomino 15 15 Olha aí Tem 15 moedas 15 moedas? Tá vendendo? Eu pedi 200 reais? 200 tá cabível Cabível Bem legal Olha aí as coisas do Agnaldo Ele vende os anel É ué Tem anel de tucum aqui Anel de tucum Tem anel de tucum aqui E lá os coisas É meus amigos O homem O homem do anel preto aqui Isso aqui Tudo é anel Anel de tucum É isso? Tucum Aí se alguém quiser comprar Moedas Esse estojinho aí Essas coisas aí Olha o Hot Wheels Pedras preciosas Ele também tem Ele tem de tudo Miniaturazinhas Essas coisinhas mimosas Tem tudo 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 Cartuz telefônico Diz teu telefone Aí Agnaldo Não preciso nem falar Olha Tá aqui Ah O homem não decora Ele coloca aqui Tá aqui ó Viu E ele compra moedas aí Se você tiver moedas aí Entre em contato com ele Que ele compra Uma porrada de moedas aí Eu posso comprar Posso pagar Posso pagar Tá aí ó Entre em contato com o homem O homem tem aí Bagagem aí Pra comprar suas moedas Tá aí Viu Agnaldo 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 O Agnaldo o Hulk Conhecido Não é o Liz não Não é o Liz Ele quer o Hulk e Liz Com certeza Liz hoje Pode ser que melhore a situação Beleza Tu trouxe as coisas do Miltinho Trouxe Do Miltinho Do Miltinho E o que é mesmo do Miltinho? Miltinho é uma Uma medalha Galo do Galo Ah é É uma medalha do Galo Ah eu trouxe também um anel Que disse que você ia entregar o anel Sai fora É É pro nosso amigo Hugo Hugo Um grande amigo Entrou ontem Eu vou levar esse anel Me atendeu Levo o anel Eu vou aceitar esse anel aí Gente muito boa Eu levo Um abraço Depois você me entrega o negócio lá do Miltinho Beleza E aqui é o meu amigo Olha vocês juntaram a mesa Foi? Vocês juntaram aqui Não Ah não Ah não Ah você tá só no lugar aí dele Ah tá que legal Que demais Eu quero fazer um vídeo aí pra mim Entendeu? Sim Então Te faz menino Faz tua fama É o Peter Bom galera Eu sou no Nismato Nismato né Isso no Nismato É e aí galera Eu também tenho um sonho de estar aqui Nesse espaço aqui Comer mesazinha também Com algumas cedras legais Moedas Moedas legais Aí galera Se alguém quiser me patrocinar umas coisas aí Umas moedas Aquelas Pode ser até aquelas mais ruins de vocês É interessante pra mim Viu? Pra eu poder estar aqui também No meio da galera aqui Viu? Um abraço pro Peter O Peter O Peter ele é um artista É um artista daqui de Teresina Piauí O cara ele faz miniaturas Ele faz quadro Ele atira pra todo lado E faz pintura também Ele faz coisas de alianças De artesanato De bronze e alumínio De moedas antigas Se vocês tiverem algum lote de moedas antigas E queiram fazer doação Porque ele faz isso aqui pra sobreviver É Ele Foi uma coisa que ele encontrou Até pra ele É disparejar Porque ele Infelizmente Ele perdeu a esposa E a esposa nova ainda E ele Só tá ele e a filha dele Aí ele encontrou nessa terapia Uma coisa de Até dar a volta por cima Um incentivo Aqui é o Peter Park Conhecido assim Artisticamente o nome Peter Park Porque ele faz várias coisas de arte E ele assina assim Não é E aí Se as pessoas me Me doam algumas coisas Eu posso retribuir Com desenho O cara pode mandar um desenho pra mim Barulho foi feito Eu faço desenho Me espantei Entendeu? Ah E meus amigos Olha Se você ajudar ele aqui Olha Eu vou fazer uma doação Cinco Dez reais Quinze O que for Você pode mandar uma fotografia pra ele E ele faz A sua fotografia em arte Desenhando a lápis Do jeito que ele fez a minha Tem um vídeo no canal antigo Que ele fez através da minha fotografia E aí Ele manda pelos Correios pra você Diz teu telefone Pix 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 Rapaz Você tá gostando de Pix Diz teu telefone PIX PIX É o PIX PIX Foi mal aqui Vai lá O meu telefone é 981 24 7809 Esse é o mesmo PIX também É Não É não E o teu PIX qual é? 981 41 99 50 É o do PIX? É do PIX Qual o nome da instituição? Aparece lá Francinal do Nascimento Francinal do Nascimento E o nome do banco? Caixa Econômica Caixa Econômica Beleza Tá aí Peter Valeu Peter Obrigadão Abração O Érico ainda muito emocionado Olhando a moeda de prata dele Ele recebeu essa mesa aqui Quem comprou foi o doutor Lauro Aí o cara entrou em contato com o Lauro Intermediou Intermediou E aí o Lauro comprou Porque o Lauro já tinha comprado a dele Que é essa aqui Aquela lá Aí o cara viu Assistiu o vídeo no Youtube Aí disse Quem comprou foi o Lauro Foi Eu quero falar com o Lauro Aí eu dei o teu telefone Aí o cara mandou pra ti o dinheiro E você efetuou a compra Muito bom Tá aí Olha aí Linda Linda Toda retrátil Fica do jeito de uma maletinha portátil E maneirinha O cara leva pra todo lugar Tá aí O sol nascendo para todos Inclusive para o Érico Não é isso Carlão Não é isso E o Érico tá muito feliz Muito satisfeito Gratidão né Érico Gratidão Gratidão É Satisfeito É Gratidão Pois é Agora Solta uma palinha aí Solta alguma coisa De alguma moeda rara aí Alguma dica aí pro pessoal Aquele que você tava falando aí Érico Daquela de 1.200 que foi Ah é a 1.200 reais Que eles estavam me perguntando aqui A 1.200 reais série cruzada né Porque ela é como se fosse a substituta do Patacão Né 960 Ou é 1.200 1.200 série cruzada Ah tá Ela foi a substituta Era pra ser o novo Patacão Né 960 Mas aí ela não vingou né Ah era a substituta do Patacão Qual o ano dela Ela é 1834 Mesmo ano da última 960 Né 1834 Tá Aí 1834 o Patacão saiu De circulação Que é a 960 né E entrou a 1.200 Só que ela ficou muito pouco tempo Aí resolveram desvalorizar ela Aí colocaram a série de 200 É 200 e 1.500 e 2.000 réis né Que é aquela série que começou em 52 né Em 1952 Aí começaram com elas E hoje o valor O valor Da 1.200 série cruzada São caras Mais de mil reais cada uma Mais de mil São caras São caras É identificada alguma variante nelas? Não Não Eu não conheço nenhuma variante nelas Uma moeda que circulou muito breve É como a Dom Pedro né Essa Dom Pedro 2.000 réis No império Muito pouca variante Nela Moeda muito bem cunhada Muito detalhada Pela casa moeda Então tem muito pouca variante Nela Uma ou outra Tem revés Se invertir Que por incrível que pareça Me parece que a 67 Que é até uma das mais caras dela A 67 é É E a 59 também é ótima Aí tem os lustres né Aí o lustre duplo É Uma série boa e fácil de conseguir Uma série boa e fácil de conseguir Todas elas De 52 até 89 Você só vai demorar pra conseguir A 86 A 59 A 67 E a 76 lustre duplo Lustre aliás O duplo é o 75 Só Só vai demorar Essas são as mais difíceis Mais difíceis Mas você não consegue Elas tão caras assim também não Consegue por uns 3.000 A mais cara Agora a 67 é cara E a 59 também Aí é coisa pra Ah tá Teve um inscrito lá Que perguntou Pergunte o Érico Qual é a mais difícil De 200 réis 200 réis de cupro-níquel Qual é a mais difícil E mais valiosa Daquela do Império Do Império Isso É do Império Deixa eu ver aqui Tem a 76 né Que é muito difícil É 76 praticamente Muito difícil 76 Muito difícil A 1976 A 1976 É do Império Cupro-níquel E quanto é o valor dela hoje Encontrou no AMBC Por exemplo Rapaz Ela é MBC Subirba Ela sai por uns 800 reais 900 reais Tudo isso Ela é bonita Rapaz É cara Toda aquela série De 200 réis Você encontrando elas bonitas Assim É que não tão bonita Mas você encontrando elas bonitas Tudo aparecendo Elas pegam Agrega o valor terrível É muito difícil Muito difícil encontrar uma Bonita Muito difícil Aí você se baseia Se ela tá bonita Pelas estrelinhas aparecendo Aqui eu não tenho nenhuma Com as estrelinhas aparecendo Todas né A constelação do Cruzeiro É porque como a 960 960 Principalmente a do Império Ela sumiu mais Com o valor Porque é um pouco em relevo Onde você pegava E ia sumindo Isso E como a 960 do Império A prata dela é um pouquinho melhor Do que a prata do Reino Unido E colônia A tendência dela era Se desgastar mais Não tinha tanta liga E a prata é mais maleável E ficava Hora do contato Muito bem Muito legal Muito bom